Programa Roda Sertaneja, com Juliano César. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Mas me abraça e me beija, eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. Edson Woodson, Mercedita! Conheci no campo, muito longe numa tarde, e hoje só fico com saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi como outro amor, e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque ele tem meu coração. Chora seu povo! Oi! Blá, blá, blá! Aí sim! Aqui, deixa cair, moçada! Cavuca, marruco! O tempo foi passando, e as campinas perdejando, e a saudade só ficando, dentro do meu coração. Mas apesar do tempo, já passado, Mercedita, essa lembrança palpita, na minha triste canção. E assim nasceu, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque ele tem... Meu coração... Alô, Mercedita! Alô! Salve de pau, Boete e Hudes, aqui no nosso programa Arena Montana. Já começou bom demais a conta, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Vem artista de todo jeito aqui no nosso programa, eu vejo artista aí pra tudo quanto é lugar, e cantando. Mas o Hudes e o Hudes, eles têm uma interpretação diferenciada. Eu costumo dizer que na nossa geração, veio até vocês, eu digo até vocês, cantando muito, que eu digo lá pra trás, assim, cantando muito. Depois veio a nova geração, que aí é do estilo universitário, enfim. Mas não com a interpretação bonita que vocês têm. Você tem um tom de voz que é... Assim, você atinge um tom que poucas duplas conseguem, né? É um tom mesmo, é um registro vocal diferente. Você sabe sempre que fala, Juliano, que... E até uma segundinha, não é só você que canta também. Não, eu tô falando não é nem de cantar. Não é nem de cantar, porque tem muita gente que canta. Não, seu irmão canta mais que você. Canta mesmo. É lógico que é. Canta mesmo, tá certo. Mas você sabe que, assim, eu sempre falo, que tem gente que fala, Ué, você canta agudo, mas não é porque eu quero cantar. É porque se eu não canto num tom mais alto, eu estranho. Você não sente confortável. Na registratura da voz, que é mais aguda mesmo, né? Eu fico feliz de ter feito parte com vocês, com esse Movimento Caldo do Brasil, que agora se predomina, vocês estiveram em Barretos agora, fazendo um show maravilhoso, pra mais de 70 mil pessoas. E já com sucesso, já implantado novamente. E foi um dos maiores públicos que teve em Barretos, foi Edson e Rio Negro, que são limões. Foi. Foi com a música que foi, lembra? Ah, na época foi... Putz, na época tava... Você fala, nossa? É, vocês e o Rio Negro, mas foi vocês cantando junto. Se não me engano, foi a época... O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Pode ser com bó, com chinelo ou com sapato. Seja com tamanco, putina e até descalço, o que importa agora é curtir esse bailão. No tinido da madeira, quero ver tremer o chão. Pode ser com bó, com chinelo ou com sapato. Seja com tamanco, putina e até descalço, o que importa agora é curtir esse bailão. No tinido da madeira, quero ver tremer o chão. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. E dando sequência aí, depois desse barreto, isso aí lotava, Jaguarina, Americana e o pau caia na foia. Vamos fazer a que você falou que a gente regravou do Mano Walter? Vamos, vamos. É deles ou de vocês a música? É dos dois. Então vamos embora. Um, dois, três, quatro. Edson, os quebraram tudo. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com o seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão meu violão. Largaram meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não deixo não, não deixo não, deixa de ser pião, de ouvir modão meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largaram meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixe não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Vá pro inferno com o seu amor Deixa de ser peão, John de moda o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser peão, John de moda o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Eu tava lá no Barretos, né? E aí tocou essa música, assim, no som E eu tava lá na arena até que tava com César Menotti Aliás, aí tocou a música Abaixaram o som e o povo É Coisa de cinema Coisa louca, né? Graças a Deus, graças a Deus Parabéns Deixa eu cantar uma moda, por favor? Claro Só o maior aí, Andrezinho, vai Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Com palavras Me fez acreditar E me prometeu Que nunca ia me deixar Te liguei Pra te dizer, meu bem Quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Te liguei Pra te dizer, meu bem Quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Bruta Eu gosto de você cantar Você canta tão bonito Obrigado É música romântica, né? Música romântica Eu gosto de ver você Cantar música romântica Requinte e qualidade Aliados ao atendimento Exclusivo Que só a Estância Churrascaria Proporciona a você Referência em Carnes Nobres Culinária Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrascaria Prima pela excelência No rodízio de carnes E variedades de opções da pista Seja praia Seja a Estância Churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista E estacionamento próprio Claro Shop Com genuíno sabor Foi desenvolvido Para atender Os mais exigentes Paradares Composto por ingredientes Do mais alto padrão E qualidade O Claro Shop Possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen Vinho Escuro E de trigo Seu sabor E qualidade Estão atrelados Aos nossos processos Sem pasteurização Sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida É Claro Shop O Sabinhado Traz pra você A promoção mais fantástica Da história Milhares de produtos Foram negociados Para oferecer Preços ainda mais baixos E o melhor Em todas as sessões No Sabinhado É muito mais barato Compre também pelo site Localizada em uma Das melhores avenidas De Ribeirão Preto Que usa restaurante E pizzaria Traz de segunda a sábado Um buffet completo De saladas Carnes Massas Com muita leveza E sabor Para o seu dia a dia Ambiente totalmente Climatizado E muito aconchegante E de terça a domingo Nossa tradicional pizza Traz a verdadeira massa italiana Feita no azeite extra virgem E com ingredientes selecionados São mais de 30 sabores Que fazem da nossa pizza Um grande prazer E usa pizzaria A confiança que faz o sabor Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fãs Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no Youtube Nós temos a solução CSW Sistemas PED, Macbook, iMac Apple Watch Você encontra na iTech Com garantia e qualidade Apple E ainda pegamos seu Apple usado Na compra de um novo iTech Rua São José 798 no centro Com estacionamento conveniado Chegou a hora de trocar o óleo Do seu carro? Lubrificar, limpar e aumentar O desempenho do seu veículo Com profissionais certificados E atendimento de primeira? Vá à loja do lubrificante Troca de óleo especializada Filtro de óleo Combustível e ar-condicionado Com preço justo E garantia Que só a loja do lubrificante Fornece para você Não durma no volante Troca de óleo É na loja do lubrificante Duas unidades em Ribeirão Na Avenida Francisco Junqueira 3.205 E Rua Tapajós 388 Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim É justo Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inferno vai passar E apaga a cicatriz Essa melodia aí Até tava falando esses dias Lá no estúdio gravou Diz Quem criou essa melodia Foi o Paulinho Paulinho Coelho, guitarrista Esse solo aí Tá comigo Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Quanto ao Brasil Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inferno vai passar E apaga a cicatriz Ae Ae Aqui sim Nós temos um músico bom aí O Andrezinho É o André E na sanfona também Tem um sanfona E que é o Pena É o O Pena e o André Pago bem Eles vêm Sem problema Tá aí ganhando Paga bem Eles vêm sem custo nenhum Zero Zero Porque aqui o programa Dá uma audiência danada Vende show Compra sanfona Cadê a escandale Aquela sanfona Teve que vender Pra vir aqui Olha Vai ter brinde aqui hoje Inclusive Tem um rapaz aí Que eu queria chamar ele aqui Que é o Rodrigo Rodrigo aqui do Vila Country Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que isso Rodrigo Pô Você é parceiro nosso Cantor Você é bem bonito Desse jeito Não quer entrar no ar Cantor Que isso cara É Rodrigão Parceiro nosso Esse cara Esse cara aqui É muito bacana E ele é músico também E ele Ele coordena aqui O Vila Country Que abre o espaço Pra gente gravar Nosso programa aqui Ajudou meu filho Muito obrigado Esse aí tá mais por dentro Que semente de mamão Rodrigo obrigado Mais uma vez Você tá aqui Participando do nosso programa Hoje com essa dupla Fantástica Que retomou o sucesso Tá arrebentada Aí no Brasil Fazendo Muito show Fizemos a festa junina Do Vila Que foi maravilhosa Esse ano foi maravilhosa A festa junina aqui Rodrigo Me fala aqui Pro Aitins Chegar aqui no Vila Country E fazer show Ele tem que estar Bem situado no Brasil Fala primeiramente Um prazer estar aqui Com você Boa noite Boa noite a todos Juliano Obrigado aí Mais uma vez Sempre junto com a gente É um prazer imenso Mais uma vez Com a nossa casa Cara na verdade A gente O Vila Country Tem a grande possibilidade De trazer novos talentos Também A gente abre esse espaço Pra essa galera nova Que tá chegando Também no mercado Então a gente Então a gente tem O nosso domingo Que é o domingo Que é o domingo do esquenta Que é a partir das 8 horas da noite A gente abre a casa Para as novas lupas Do Brasil Então a galera Vem em peso A nossa casa Funciona de quinta a domingo São de média Dez atrações por dia Na nossa casa Junto com o Vila Country Band Que acompanha Essas lupas todas Obrigado meninas Obrigado Juliano Mais uma vez A casa tá aberta pra vocês Obrigado Obrigado irmão Vamos cantar mais um Vamos agora Pode Ah já que nós estamos falando Da Marfrigo Vamos cantar uma música Churrasco Vamos lá Churrasco Bom chamarão Pode ser Vamos cantar essa Vai lá Vamos cantar Os versos Que a gente lembrar Tá Vamos lá Alô Montão Eu sou um peão De distância Nascido lá no galpão Que aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu com calentinho E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco Churrasco Bom chimarrão Montan, montan, trágua e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco Bom chimarrão Montan, trágua e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Rasgo fora é sanfoneiro Churrasco Bom chimarrão Montan, trágua e mulher E foi assim que aprendi Eu não gostava do que errou A toca minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugiu do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco Churrasco Bom chimarrão Montan, montan, trágua e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco Bom chimarrão Montan, trágua e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer afaro E quando o velho quer cinto Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E quando ele perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Só voz e são fono Churrasco Bom chimarrão Montan, trágua e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco Bom chimarrão Andando, trágua e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Alô, Rio Grande do Sul Essa música é da Berenícia Zambuja A gente foi naquela festa da música Uns anos atrás E ela tava lá Cara, que emoção ver aquela mulher A gente que acompanhou Rapaz, muito sucesso Bom, vamos cantar mais uma moda Opa, que você quer ouvir? Tá escrito ali Músicas de sucesso Cantam, contam a história Eu não sou ruim de ler, rapaz Deles Ah, uma sequência É, faz uma sequência aí De um pupurri Ele é burro Ele não sabe escrever Quer namorado, que você quer namorado Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Pra você Hoje eu criei coragem Pra dizer Que o que eu sinto Por você é amor É amor É amor É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento Nasceu da mais pura Amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor De verdade Tô aqui Música Música Maravilhosa Maravilhosa Obrigado Brasil Você lembra dessa? Eu lembro de todas Os ossos meus Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar Que só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Esqueça que eu te amo E eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais a fim Não vejo outra saída Eu te amo Eu te amo tanto e quando a gente ama Só quer ver o bem Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais a fim O nosso amor aqui nasceu Lembra dessa, Daê? É, Daê Mas com o tempo se perdeu Como a folha é solta no ar Não, eu não quero recordar Alô, Passos, Minas Gerais! Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante Alô, Mauro Vasco Marcelos! São mil razões para chorar A todo instante Alô, André! São mil razões para chorar A todo instante A todo instante Eu não vivo Ah, posso ser sincero Eu evito tomar gelado Antes e depois Tipo duas horas antes de cantar E duas horas depois que eu canto Mas assim Eu não levo uma Tirando os vícios e gastos As coisas que eu já não faço mais Que realmente faz mal Pra voz, pro pulmão, pra tudo Tudo Mas assim Eu não sou encanado Eu acho que dormir É muito importante Pra quem apresenta Vocês dormem bem? Eu dormo bem? Você já estava dormindo ainda Eu graças a Deus Eu durmo bem É, você não Você estava dormindo aí agora Não, e aí Você não tomar gelado Depois que acaba de cantar Mas eu acho que tem um fator Aqueles exercícios De fono de aula É bom? É bom É bom Mandar um abraço pra doutora Ela que ela está cobrando um dinheiro Não, não É a doutora Lívia Vê se faz uma mercandagem Doutora, Lívia Porque eu não estou aguentando É Lívia, Lívia Mas é importante O dinheiro vai saindo É Mas eu acho que o mais importante é o psicológico Tem gente que fica encanado com a voz Daí não sai É complicado Então Isso são agora Saúde aqui no Arena Montana A gente fala de meio ambiente Saúde A ti, saúde É isso aí CSW Sistema Traz uma super ferramenta para mídias digitais Pra impulsionar o seu Instagram Facebook, Youtube O Google Conheça a nossa grande ferramenta Big Data Possibilidade para um custo muito baixo Pra você impulsionar O que você quiser, gente Pra você ser um artista E a sua empresa É na CSW Sistema Gente, deu problema no seu celular? Na Apple? Então vou falar pra vocês Onde é que vocês vão encontrar Pra dar manutenção no seu aparelho É ali, ó Com o meu grande amigo Gustavo Assistência especializada Da Apple A única em Ribeirão Preto Viu? Que dá manutenção pro seu aparelho Com problema Toca a bateria ali Na hora E se eu tiver quebrado Arruma também na hora Soluciona seu problema Sabe em quanto tempo? Uma hora Todos os problemas do seu celular Da Apple Fiuza Restaurante Pizzaria Localizada em uma das melhores avenidas De Ribeirão Preto Restaurante Pizzaria Traz segunda a sábado Um buffet completo De saladas Carnes Massa Com muita leveza Sabor para o seu dia a dia Ambiente totalmente climatizado Muito aconchegante É De terça a domingo Toda tradicional pizza Traz a verdadeira massa italiana Feita no azeite Com extra virgem E com ingredientes selecionados Gente De melhor qualidade E eu vou nessa pizzaria E vou falar pra vocês É a melhor pizza de Ribeirão Preto Bom Agora o que que tem aí Eu sou Três minutos Eu posso cantar uma música minha? Pode Uma Goiânia Por favor Podemos cantar com você? Vou mim maior O meu tom que vocês cantam Não, mim maior É noite O carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo pela pista Na linha e agora Já estou vendo Ao longe a mim Vida-se Ribeirão Toda iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera Vai Vai embora A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz a estrada Os pneus no chão Uberaba Uberlândia Uberaba E Uberlândia Já deixei pra trás Em Tobiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Boa na luz Boa Boa Goiás Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Alô Goiás Hoje o programa está bom demais Porque tem Edson e Hudson Essa dupla Que é um fenômeno no Brasil Aqui é parceiro demais Goiânia da velha Esses olhos reducentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um acelode Na escuridão O motor do carro Parece que chora Sol agora está na senda E está chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta correria Eu quero, né? Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Vou só ser a noite voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia Vamos embora, Boa Goiás Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Vai, um Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos Se você quiser repetir Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, vocês são Goiânia, né? Vocês são Goiânia? Você é Goiânia, Ed? Oi, nós somos Que lugar? Nós somos, Nota do Campo Da onde você é? Eu nasci em São José do Rio Pardo A dupla nossa foi formada em Goiânia Ah, São José do Rio Pardo Foi formada em Goiânia Mas porque a gente parou com o circo lá Mas eu nasci em São José do Rio Pardo E ele nasceu em Cássia dos Coqueiros Cássia dos Coqueiros Nossa, ali perto de Cajuru Isso E São José do Rio Pardo ali Perte de Mugimirim Naquela região ali Perte de Casa Branca Perte de São Paulo Casa Branca, ó Requinte e Qualidade Aliados ao atendimento exclusivo Que só a Estância Churrascaria proporciona a você Referência em Carnes Nobres Culinária Japonesa Frutos do Mar Sobremesas A Estância Churrascaria Prima pela excelência No rodízio de carnes E variedades de opções na pista Seja a Praia Seja a Estância Churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista e estacionamento próprio Claro Churrascaria Claro Churrascaria Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Churrascaria possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes, sem estabilizante de creme E totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Churrascaria O Savenhago traz para você A promoção mais fantástica da história Milhares de produtos foram negociados Para oferecer preços ainda mais baixos E o melhor em todas as sessões No Savenhago é muito mais barato Compre também pelo site Localizada em uma das melhores avenidas de Ribeirão Preto Fiuza Restaurante e Pizzaria Traz de segunda a sábado um buffet completo de saladas Carnes, massas com muita leveza e sabor para o seu dia a dia Ambiente totalmente climatizado e muito aconchegante E de terça a domingo Nossa tradicional pizza traz a verdadeira massa italiana Feita no azeite extra virgem E com ingredientes selecionados São mais de 30 sabores que fazem da nossa pizza um grande prazer Fiuza Pizzaria A confiança que faz o sabor Sonha com a fama É músico? Quer se tornar conhecido? Se tornar um astro? Famoso na internet? Quer mostrar seu talento? Quer fãs? Sucesso? Quer seguidores no Instagram? Quer ser escutado? Quer ser visto no YouTube? Nós temos a solução CSW Sistemas 16 991493526 CSW Sistemas.com Problemas com seu iPhone? Quer trocar seu aparelho? Precisando de um especialista Apple? Conheça iTech Assistência Especializada Apple A única de Ribeirão Preto especializada na manutenção de aparelhos Apple Problemas com troca de bateria ou tela quebrada São soluções em uma hora iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch Você encontra na iTech com garantia e qualidade Apple E ainda pegamos seu Apple usado na compra de um novo iTech Rua São José 798 no centro com estacionamento conveniado Chegou a hora de trocar o óleo do seu carro? Lubrificar, limpar e aumentar o desempenho do seu veículo com profissionais certificados E atendimento de primeira? Vá à loja do lubrificante Troca de óleo especializada, filtro de óleo, combustível e ar-condicionado Com preço justo e garantia que só a loja do lubrificante fornece para você Não durma no volante Troca de óleo é na loja do lubrificante Duas unidades em Ribeirão Na Avenida Francisco Junqueira 3.205 e Rua Tapajós 388 Troca de óleo especializada, filtro de óleo, combustível e ar-condicionado Troca de óleo especializada, filtro de óleo, combustível e ar-condicionado Troca de óleo especializada, filtro de óleo, combustível e ar-condicionado Modão de qualidade Curta, viva e se emocione Tur Juliano César Toca aquela moda que eu vou sofrer Toca aquela moda que eu tô sofrendo Vou beber dormindo e acordar bebendo Voltando aqui na Arena Montana Esse programa diretamente do Vilacalto pro Brasil São Paulo Aqui o pau cai a foia mesmo Edson Woods hoje Esse programa tá líder de audiência Por quê? Porque tem uma dupla que tá É sucesso Foi sucesso Vai ser sucesso São eternizados dentro da música sertaneja Dois amigos que eu gosto mesmo Fundo coração E eu tô muito feliz por eles estarem aqui no nosso programa Agradecer a Bianca que é assessora de imprensa deles aí Né? O pessoal da live Que tá gestando a carreira deles com muita propriedade Aô Aô os meninos Aô os meninos Aqui fala bonito Em breve show nos Estados Unidos, na Ásia, Japão, África 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 também estamos Vamos fazer show lá na China Zimbábue Na Coreia do Norte vai ser uma explosão de sucesso Zimbábue e Jamaica Aquele baixinho lá da Coreia do Norte Na Coreia do Norte vai ser a explosão de sucesso Ele até acabou de me ligar aquele baixinho Como é que chama aquele baixinho lá da Coreia do Norte? Ah, o Shang e Shung Toca lá uma moda pra ele Toca, tem que cantar uma moda japonês pra ele É, pensa em mim japonês Canta uma música lá pro Shang, lá da Coreia do Norte Vambora E aquele que é do cabelão branco Parece um frangão de granja lá dos Estados Unidos Como é que chama? Ah, o Kenny Rogers? Ah, o Donald Trump? Canta uma moda pra eles aí, vai lá Vou cantar essa daqui, ó O Donald Trump não vai cantar essa aqui, ó Senta aqui nesse bar Pertinho de mim Vamos conversar Essa aqui é boa De maior, maior Chego em casa já é de manhã Gente, é brincadeira, o nosso programa é cinema Agora a música boa Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Te quero Edson Hudson Romantismo total aqui no Arena Montanha Na minha camisa o seu batom O cheiro, do suor, do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Te quero Te quero Te quero Otis, observando você tocar aqui, só pra criar um solo de uma música, você que cria alguns, já criou vários, né? O que passa através da melodia, da interpretação, que você busca lá no refrão? É, às vezes a própria música já nos traz o arranjo, né? Às vezes o refrão da música é o solo, ou às vezes quando o refrão não tem muito a ver, a gente até cria alguma coisa, né? Tipo assim, por exemplo, tem música que o solo tem a ver com o refrão, tipo essa música... Pra te abraçar... Pra te abraçar... Eu tô cantando mais ou menos a mesma voz. Agora, por exemplo, você já pega o porta-retrato, né? Já é um... E aí, como é que veio? Quer dizer, já não tem nada a ver com o refrão, entendeu? Entendi, aí você criação solo. Aí já fala criação solo. Entendi. A azul também o Otis criou. E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando há perdão Tão pura e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Uh, 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 uh... Oh, salve de pão, P Естьu! O programa tá bom demais Contando a história deles A caminhada deles até hoje Cantar o porteiro Oh, porteiro, depois... Meus olhos, a lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Terce-me que silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chega nessa estrada Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra que, pra que, pra que, pra fazer Amor de madrugada Nunca ouvi o sol Dizer pra lua Que ela brilha Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Foi as duas músicas mais tocada A sua, lá do Deixo Não E essa música aí Foi, 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 foi demais É música bonita, né? Linda Bom, agora vamos cantar o porteiro Pedidos do Odair Que é o diretor do programa Você vai negar? Vocês vai negar? Aqui a rotina Eles, porra ali Eles, porra ali Eles, porra ali Alô, Barretão Peça pro porteiro Aliviar Diga que eu Preciso entrar Quero te ver Alô, Montana Ou será que tenho que escalar Alô, Renatinha Quero abraçar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando Na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia com pessoa Toma, daí! É, fica aí, você viu que o porteiro é violento, né? Manda um abraço lá pro pessoal da Explosive Music Meu amigo Marcelo Camargo Opa, Marcelão, um abraço pro seu irmão É isso aí, Hudson Um abraço pra todos Bom, olha, o programa tá bom demais Tá maravilhoso Vamos fazer mais uma Tem mais uma merchanzinha aí? Quero agradecer a rede Savenhágua Rede forte do interior Alô, Xalinha, aquele abraço Savenhágua É a rede que mais cresce em todo o Brasil Claro, chope Chope que tem ali Qualidade É cremoso Chope gostoso Receita, mistura, leveza Com muito sabor Na versão Pilsen É, com novidade agora Chope de trigo Claro, chope Melhor chope do Brasil Um abraço, Edmilson E tem o escuro também Chope escuro Faz aquela lá que vem lá É pra você, Edson Vai, Estância Churrascaria Ah, Estância Churrascaria? Isso Ei, pensou em churrasco, ó De carnes nobres com grande variedade De pratos e entradas com frutos do mar? É só lá na Estância Churrascaria Eu afirmo e assino embaixo E de hoje em diante Vou comer de graça muito É só chegar lá em Ribeirão Preto Ali na Presidente Vargas Falar com o Luciano Sejatar, moçã de graça Leva o garfo Já pra nós cantar mais Vamos cantar uma moda Pena que tá acabando, né? Vamos cantar uma moda Vamos? Ah, vamos enrolar mão um pouco Vamos cantar uma música do Zoom Vamos? Vamos enrolar mão um pouco Nós encerra com uma do Zé Rico Tá, ok Vamos cantar uma Pode encerrar com a do Zé Rico? Quantos minutos nós temos aí? Ih, tem bastão Pra fechar tudo, 10 minutos? É Caramba Como é que chama a água? A do Zé? Vamos? Vamos olhar Qual que você quer fazer a do Zé? A do Zé nós pode fazer Daquelas mais dos anos 80 pra trás Quem tem seu amor distante Tá baixo pra você, tá bom Tá bom Vamos ver Quem tem seu amor distante Que gosto se pode ter Quando mais o tempo passa Mas tem vontade de te ver Eu moro aqui distante É isso aí A saudade me maltrata A distância vai sofrer Dá sequência É dó maior Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Ô Juliano, pra encerrar o programa Posso fazer um pedido? Sim Você pode cantar pra mim? Certo Faz ela feliz? Claro, irmão Eu gosto dessa moda, hein? Com o maior prazer E essa composição do Joel Marques Aquele cara fantástico Joel Marques não foi o mesmo que fez Não Aprendi a Dizer Adeus Que deu o pleno Leonardo? Exatamente Deixa eu te falar Seus parentes, tá tudo bom aí? Família? Tudo bem? É um prazer Que bom Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver Se ela quer um novo sonho pra viver És um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Gente, o programa hoje foi top demais Queria agradecer a vocês E na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Que abençoe esses dois irmãos Que Pra eles A vida Se Recomeçou agora Recomeçou com Com Deus Eu tô vendo a felicidade No semblante No rosto No programa inteiro Hoje foi um dos programas especial Que o Juliano César gravou De quase todos Hoje eu fiquei muito emocionado De verdade Porque eu tô vendo Deus presente na vida Desses dois irmãos Obrigado Mas de verdade Deus seja louvado Obrigado Obrigado A gente ama você Conte com a gente sempre Obrigado a toda a equipe O pessoal aí Da produção Ao Odair Ao amigo do som Ao Tiago Violeiro Obrigado A Rede Vida Nossa, muito obrigado E eu vou encerrar essa música Que eu aprendi a ouvir a Deus Na versão do Não Aprendi a Dizer a Deus Pra abençoar a vida de todos Que tão assistindo nós Um pedacinho Só pra ser sério Ele vai que tocar lá Vai solta lá Solta na agulha aí Você vai ver que música linda Que o Joel fez Essa versão nova Que chama Eu Aprendi a Ouvir a Deus Vambora Eu Aprendi a Ouvir a Deus A sua voz A me chamar E aquela luz Nos olhos seus Brilhou nos olhos meus Me fez acreditar Que existe um novo amanhecer E um novo sol Há de brilhar em mim Louvado seja o meu Senhor Eu Aprendi a Ouvir a Deus Na luz do teu amor A fé Não tem mais fim Eu Aprendi a Ouvir a Deus E Deus vai me guiar Em sua direção E estender a mão Por onde eu caminhar Eu Aprendi a Ouvir a Deus E a Ele A Ele vou seguir Eu Aprendi a Ouvir a Deus E hoje estou aqui Em frente e orna Olhando em seu olhar Deus vai me abençoar E vai me conduzir Muito obrigado Brasil Por mais um programa maravilhoso Mariana Montana Que Deus abençoe E ilumine a vida do Edson Woods E todos que estiveram por aqui Obrigado gente Fique com Deus Até o próximo programa Obrigado Programa Roda Sertaneja, com Juliano Cesar. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Shopping claro para os mais exigentes paladares. Seja praia, seja instância churrascaria, Avenida Presidente Vargas 1100, com manobrista e estacionamento próprio. Problemas com seu iPhone? Quer trocar seu aparelho? Aitec, Rua São José, 798 no centro, com estacionamento conveniado. Fiuza Pizzaria, são mais de 30 sabores que fazem da nossa pizza um grande prazer. Fiuza Pizzaria, a confiança que faz o sabor.